Estamos de volta mostrando imagens do trânsito para você através do nosso Motolink, agora seguindo ainda na Maripiranga Monteiro, sentido centro, passando ali pela escola Ângelo Ramazotti, bem perto da igreja Nossa Senhora de Nazaré, que fica ali ao lado esquerdo, e a gente continua em direção ao centro de trânsito muito bom nesse momento, agora à noite, são 7 horas e 19 minutos, a gente vê que o trânsito está muito bom, passando ali pela Maripiranga Monteiro, sem retenções em direção ao centro da cidade. E a Secretaria de Saúde confirma surto de cachumbo em Manaus. 230 casos foram registrados desde abril, principalmente em escolas. Segundo a CENSA, a falta de imunização contra a doença foi a principal causa do surto. A questão da vacina é primordial, porque a criança sendo vacinada vai estar imunizada, então é importante que os pais procurem manter atualizado o cartão dessas crianças. A cachumbo é uma doença causada por vírus e os principais sintomas são febre, dor de cabeça, perda de peso e aumento das glândulas salivares. Este ano, 230 casos foram confirmados em 19 locais diferentes em Manaus. O número surpreendeu autoridades de saúde, que fazem um alerta. É fazer com que as pessoas que tenham sintomas procurem o atendimento médico o mais breve possível, não se automediquem. E que as pessoas que tenham sintomas também se afastem dos seus locais de trabalho, escola, pelo menos nove dias após o início dos sintomas. E os pais que têm crianças menores de dois anos tenham uma atenção à atualização do cartão vacinal dessas crianças. Crianças a partir de um ano de idade já podem ser imunizadas com a vacina, disponível nas unidades básicas de saúde da capital. E o Amazonas possui o maior centro de referência em doenças tropicais da região norte, a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Agora o lugar ganhou um laboratório que vai ampliar a capacidade de pesquisas de doenças infectocontagiosas, como malária e AIDS. A nova estrutura vai funcionar dentro do prédio da Fundação de Medicina Tropical e deve acelerar os resultados das pesquisas de doenças infecciosas e tropicais. As pesquisas feitas aqui nesse laboratório vão servir para o tratamento de doenças como a tuberculose, malária e AIDS. As três doenças têm preocupado o Instituto de Vigilância Sanitária. No Amazonas, só em 2016, foram registrados mais de 30 mil casos de malária, 15 mil de AIDS e 1.500 de tuberculose. É um prédio de três andares, 400 metros quadrados só de laboratório e é onde nós temos áreas para capacitar pessoas de fora do Brasil, do Brasil e do Amazonas, dentro da área das doenças infectocontagiosas. E em tempos de crise, uma ajudinha para renegociar dívidas é sempre bem-vinda, não é mesmo? E dessa vez, quem está oferecendo descontos para clientes com contas de luz atrasadas é a Eletrobras Distribuição Energia. O ferrão de negociação começou hoje e vai até o dia 20 de setembro. Clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais de todo o Estado podem conseguir descontos e condições especiais de parcelamento e evitar o corte de energia, a negativação do nome e até ações de cobrança. Essas negociações podem ser feitas pela Central de Atendimento no 0800-701-3001 ou presencialmente em qualquer um ponto de atendimento da Eletrobras na capital ou nas agências do interior. Durante o feirão, o posto de atendimento lá da 10 de julho também estará aberto aos sábados, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Mais informações você pode ter no site que aparece agora aqui no seu vídeo. E a gente volta já já com uma imagem linda que chamou a atenção hoje à tarde. O eclipse solar foi visto parcialmente em alguns pontos de Manaus. Agora são 7h23 e a gente volta já já com essas informações. Tchau, 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 tchau.